Já está gravando? Já está com a câmera? Falou que tinha que avisar. Bom, bom dia, pessoal. Quer dizer, boa tarde. Já passou do meio-dia. Boa tarde, é um prazer estar aqui. Agradecer a presença de todo mundo que veio aí. Eu sei que no finalzinho de evento a galera começa a ficar cansada de assistir palestra e resolve fazer outra coisa. Enfim, então eu queria agradecer a vocês por terem vindo aqui. Eu sou o Kimil Zaidan. Na verdade, a palestra no evento está com outro nome, mas eu não sabia direito que nome colocar. Enfim, aí resolvi fazer uma provocaçãozinha e colocar diferente aqui no slide. Lá no evento está como desenvolvimento mobile com Rendo Bars, Zepto e Córdoba. Bom, vou falar rapidinho de mim. Não perdi muito tempo. Aqui meu Twitter, meu blog, se alguém quiser saber um pouquinho mais de mim. Estou aí na comunidade de software livre já faz algum tempo. Pelo menos há quase nove anos. Esse acho que é meu sexto Fizzly. Já trabalhei com o terceiro setor, já trabalhei na Linux Magazine, fui na Linux Magazine, fui editor-chefe da Linux Magazine. Alguém aqui conheceu a Linux Magazine quando ela existia ainda? Pô, era bacana. Adorei trabalhar lá. Aprendi muito. Foi muito bacana. Uma fase legal. E hoje sou evangelista lá na LocalWeb. E um pouquinho, essa palestra foi um pouquinho um case que a gente teve lá, que eu vou contar para vocês as opções que a gente tomou e por que a gente fez dessa forma, enfim. Espero que o meu pointer aqui não me pregue umas peças da última vez. Ele me pulou uns slides de uma vez. Eu apertava uma vez e pulava uns três, quatro slides. Se começar a fazer isso, eu vou para o teclado ali. Bom, dar o contexto para vocês. Tem um evento lá que a gente começou a fazer na LocalWeb, em partir do ano passado, que nada mais é do que um hackathon. Ou, pelo menos, da forma como a gente encarou lá. Chama Innovation Week. Então, o hackathon é essa coisa que você tem uma ideia focada em inovação e tal, e você propõe, monta um time, e aí você tem um tempo lá para implementar rápido, e tentar fazer um MVP, alguma coisa rápida e tal. E aí a gente criou isso. Dentro desse contexto, a gente criou lá um projeto para desenvolver um app mobile. Ah, eu já vou ter que ir para o... Não vai estar dando para usar isso aqui. Um projeto mobile para esse site de eventos aqui. A LocalWeb tem esse site, que se chama eventos.localweb.com.br, que é um site para os eventos que a gente faz. A gente tem, pelo menos, cinco ou seis eventos que a gente faz no primeiro semestre, que são maiores, a gente vai em algumas capitais e tal. Tem alguns eventos que a gente faz, que a gente chama de seminários, LocalWeb, que são em cidades um pouco menores, no segundo semestre. Tem os eventos de comunidades que, de um tempo para cá, a gente tem aberto e colocado lá também. Então, as comunidades, o pessoal do Grupai São Paulo foi para lá, fez, a gente coloca a programação aqui para as pessoas que quiserem acessar, se inscreverem e tal. Grupai, Guru, Soujava, uma galera já fez encontro lá e, normalmente, a gente ficava colocando os dados aqui. E a gente queria fazer um evento, um aplicativo mobile para essa área de eventos, lá da LocalWeb. E o conteúdo, hoje, antigamente, ele só tinha dentro desse site. Que é um site legal, era um site responsivo e tal, mas a gente queria mais interação e tal, queria aumentar, enfim, queria trazer uma coisa nova. Essa é a foto do evento de Porto Alegre, que foi desse ano aí. Foi, enfim, não me lembro, mas foi agora, não faz muito tempo, faz uns meses, uns dois no máximo. É bacana. Eu sugiro, se vocês quiserem, não é porque eu trabalho lá não, mas a gente sempre traz uma galera com uns tópicos bacanas, sempre tem marketing digital, desenvolvimento web, e bem focado em web, com alguns temas bacanas, era um pessoal bacana, então, normalmente, tem umas talks legais, assim. Esse ano, tinha gente falando de React, tinha gente falando de Elixir, linguagem funcional, estava bacana. Bom, e qual que era o contexto? A gente tinha lá um Word, esse site estava no WordPress, legado, digamos assim, que eu já estava lá há muitos anos nisso, tinha um tema super customizado, cheio de shortcodes lá do WordPress. Se vocês entrarem nele hoje, vocês ainda vão ver esse tema. Então, tinha uma base de dados lá de 20 gigas, de vários eventos que já foram feitos, com coisas antigas e tal. A empresa, queira ou não queira, LocalWeb já tem 18 anos, então, já tinha... E esse aqui é o décimo... Esse ano teve o décimo oitavo encontro, já tinha muito dado ali. E aí, assim, aquela coisa de empresa, o site é mantido por um time que cuida de sites lá dentro, que chama FT Sites, só que ele é alimentado pelo marketing, porque o marketing é que cria esses eventos, que organiza esses eventos. Isso tem várias vantagens, porque o WordPress, pode falar o que for do WordPress, mas para o usuário, ele é muito fácil de usar. Então, o pessoal do marketing entra lá, insere mesmo com vários shortcodes e tal, a gente ensinou, você tem que colocar assim, assado, tem que colocar essa tag aqui que a gente criou desse jeito, para aparecer direitinho lá na página e tal. E o pessoal do marketing consegue colocar e inserir os dados com uma maneira super fácil dentro do sistema. A gente, hoje, está usando ainda um sistema do eMasters para fazer inscrições, que é parceiro nosso, que é esse credencial.eMasters. a gente embeda um iframe lá com o esquema da inscrição e é um sistema separado que a gente usa desse parceiro que a gente tem. E tem até a parte de pagamento, ele cuida disso também. Fazer a inscrição, o pagamento, etc. Exportar os dados depois para a gente usar no momento de inscrição, etc. E qual que era a ideia que a gente tinha? O pessoal lá de eventos, eles tinham essa vontade de ter um software mobile. E a gente chegou para eles e falou, a gente está afim de fazer esse software mobile para vocês. O que vocês gostariam que ele tivesse? Ah, eles passaram essas coisinhas que eles gostariam de ver. Ah, a gente queria que tivesse a programação, a gente queria que tivesse lá, que desse para fazer as inscrições também pelo app, que desse para fazer check-in pelo app, que desse para fazer que tivesse push, mostrasse lá quem são os patrocinadores, apoiadores, porque apesar dos eventos serem nossos, a gente tem alguns patrocinadores, etc. Desse para avaliar as palestras, ver os palestrantes, ver onde comer, que era super importante, a galera conseguisse ver quais são as opções para comer em volta e tal. Contatos, etc. Passaram essa lista aqui de requisitos que eles queriam que a aplicação tivesse. Bom, e aí, a gente vai ter lá uma semana para fazer esse app, que era o tempo que a gente tinha dentro desse Hackathon. Quais foram as opções que a gente tinha? A gente pensou em várias coisas. A gente falou, a gente pode até criar só um app estático, assim, mobile, uma página estática que a gente cria um APK disso aqui e sobe e tal, só para provar o conceito e tal. Ah, mas isso é ruim, não é legal e tal, tem pouca interação. Vamos criar uma API separada. A gente até pensou em usar loopback.io, que é um projeto open source, que a gente consegue pulgar ele em uma base de dados e criar uma API super rápida, projeto em Node bacana para fazer isso. Hoje em dia tem também Parcer, tem outras coisas, o Parcer Server teve o código fonte aberto, a gente podia usar alguma coisa parecida, a gente pensou em usar alguma coisa desse tipo, um back-end as a service para fazer rápido o negócio, ou criar uma API separada para consumir para o App Mobile consumir esses dados. Por quê? Porque a gente já tinha esses dados nesse WordPress e a gente precisava acessá-los por aplicação mobile. O problema disso é que tem uma duplicação de trabalho. Você teria que pegar alguém que pegasse o site, abrisse e jogasse nessa API e duplicar esse conteúdo para ter acesso pelo App Mobile ou usava um software desse tipo o Back I.O., o Parcer, alguma coisa para conectar na mesma base de dados e gerar uma API que o site pudesse, que a aplicação mobile pudesse acessar. Bom, a gente tinha algumas opções e aí a gente decidiu por algo parecido, nenhuma dessas, mas algo semelhante. Na época, não tinha saído nem a versão 4 do WordPress que tem o REST API, agora por padrão, e aí a gente usou, na verdade, um plugin, que é esse plugin em JSON API, que era um plugin open source criado pelo MoMA, o Museu de Arte Moderno de Nova York, que criava uma API RESTful a partir do WordPress. ele faz, na verdade, ele faz um parcer do post, ele gera um parcer, ele faz um parcer do post, então vem um conteúdo, às vezes, bem, com bastante, no nosso caso, do nosso, do nosso, do tema, tem muitos shortcodes, ele vem um pouco sujo, com muita tag HTML, com muita classe, etc., em alguns trechos, mas ele separa bem, ele consegue separar, ele já separa, quem é o autor, a data de publicação, ele conseguia separar várias coisas, e ele dava uma API bem consistente, para acessar o conteúdo, isso ele cria automático, logo de cara, uma API RESTful mesmo, então você pode acessar os posts pelo slug, pelo título, ou pelo ID, enfim, você tinha várias formas de acessar de uma forma bem consistente, e como ele era um plugin aberto, com uma licença livre, a gente, na verdade, modificou ele, para que ele fizesse esse parser do jeito que a gente queria, e entregasse para a gente um JSON bem limpinho, só com os dados que a gente precisava, exatamente, com os campos que a gente precisava, e para a gente não ter que ficar fazendo o parser disso no client side, ali no device, né, a desvantagem disso, é que a mudança, qualquer mudança de tema, tem que mudar esse plugin, esse parser, né, se a gente resolver mudar o tema do WordPress, tem que mudar essa parte também, para ele parsear isso de novo, óbvio, tem uma alimentação de API, porque o que a gente conseguiria fazer, e a gente resolveu isso utilizando APIs de terceiros e as APIs do próprio device, né, do mobile, usando geolocalização, usando API de compartilhamento em redes sociais, e tal, coisas que eu vou falar daqui a pouquinho. E a vantagem é que a gente mantinha os dados onde eles estão, hoje, com o mesmo processo de inserção, de criação dos eventos, inserção do conteúdo, então, isso não mudava qualquer modificação, mudou o palestrante, cancelou, mudou o tema da palestra e tal, isso já era refletido na hora, no app. Então, isso eram vantagens de adotar esse sistema, a gente não precisava ter que ficar replicando o dado, não precisava ensinar alguém a inserir esses dados de uma outra forma, numa outra API, qualquer modificação que era feita era refletida imediatamente no app. Então, essa foi uma vantagem grande de ter adotado esse sistema aí. Basicamente, o que eu falei agora, uma vez só, a gente não teve que trocar o back-end, o front-end, porque a gente também pensou em, vamos criar uma API, só uma API, e transformar o site, em vez de ser um WordPress, criar um site que use Amber, que use, sei lá, Angular, etc., e consumir tanto a versão web quanto o mobile, consumir essa API. A gente descartou isso também, a alimentação do conteúdo fica do mesmo jeito, e um pouco isso que eu falei para vocês. E aí, a gente decidiu fazer um app híbrido, com Apache Córdoba. Quem aqui já conhece Apache Córdoba, já brincou, sabe o que é? Pouca gente, não é? Bom, eu acho um projeto bacana, ele está um pouco, depois que saiu React, Native Script, React Native, ele está um pouco, não está tão pop quanto já foi, mas eu continuo achando um projeto bem bacana, e eu vou falar para vocês o porquê. Bom, você tem uma única base de código para várias plataformas, então, o mesmo app pode rodar em Android, iOS, Windows Phone, Blackberry, Firefox OS, Tizen, etc. Hoje em dia, está cada vez mais restrito, né, o skill, a quantidade de sistemas mobile que a gente tem que atender, cada vez mais a coisa está ficando entre iOS e Android, mais a gente poderia atender esses outros universos aí de graça, ganhava isso de graça. O desenvolvimento é muito rápido, muito simplificado, principalmente para quem tem, igual a gente lá, o skill de desenvolvimento web, a gente é uma empresa de desenvolvimento web, então, os desenvolvedores que tem lá são desenvolvedores web e conhecem muito bem isso, a gente não trabalha com Java, não trabalha com Swift, então, para a gente, era a nossa praia, a gente já tinha isso lá dentro. É muito mais fácil do que aprender um outro stack, né, que não é familiar para os desenvolvedores que estão lá dentro. A gente costuma, a gente tem muito desenvolvimento, claro, tem de tudo lá dentro também, a empresa é grande, a gente tem aplicação Java lá, tem desenvolvedor Java, mas o forte é desenvolvimento web e e o iOS, principalmente, né, local web famosa por ter sido uma das primeiras empresas adotarem Rails no Brasil, estimular Rails, a gente patrocina RubyConf, enfim, e a nossa praia é esse desenvolvimento web, né. E aí, a gente decidiu adotar o Cordova e partir para o abraço e ser feliz. Para quem não conhece o Cordova, ele foi criado por uma empresa que se chama Nitobi, chamava Nitobi, que a Apache comprou esse projeto, abriu o código fonte, mudou o projeto para o FoneGap, mudou o nome do projeto para o FoneGap e doou o código fonte para a Apache Foundation. Então, se vocês falarem, se vocês verem assim, na verdade, FoneGap e Cordova são a mesma coisa. Tinha uma época até que você dar uma olhada na documentação do FoneGap, tinha coisas lá escrito Cordova no meio. Agora, está um pouco mais separado. Mas, na verdade, o FoneGap até hoje nada mais é do que uma distribuição do Apache Cordova. No mesmo esquema que a gente tem com distribuições Linux, a gente tem outras, tem o Intel XDK, que foi até o que a gente usou lá, que eu também vou falar daqui a pouquinho, é uma outra distribuição do Cordova, o FoneGap é essa distribuição que a Adobe faz. A única diferença é que a Adobe mantém um serviço de build pago na nuvem para projetos privados. Porque, uma aplicação FoneGap, você faz uma aplicação em HTML, CSS, JavaScript, só que na hora de fazer o build, você precisa fazer o build para cada uma das plataformas que você pretende disponibilizar. E aí, obviamente, eu preciso fazer um build para iOS, eu preciso ter o SDK do iOS instalado na máquina e fazer o build para o iOS. Para o Android, eu preciso ter o SDK do Android disponível na máquina, eu preciso fazer. Para o Windows Phone, a mesma coisa. Eu sempre preciso ter o SDK nativo da aplicação. E a Adobe tem um serviço de build na nuvem, se você não quiser se preocupar com isso, você faz a sua aplicação, testa, está pronta, manda buildar, eles enviam lá para a nuvem do PhoneGap, faz o build e ele te disponibiliza a aplicação buildada. E, às vezes, até com interface com as lojas para você já enviar direto do build service para as lojas. Esse serviço de build é pago para aplicações, é de graça para aplicações livres, mas é pago para aplicações privadas. E por que um aplicativo híbrido? Por que a gente chama isso de aplicativo híbrido? A interface dos aplicações do PhoneGap são o WebView, você tem uma, você desenvolve a interface em HTML, CSS, JavaScript do jeito que você está acostumado, não é XML que nem no Android. e você tem, você faz o acesso a, você consegue fazer acesso ao dispositivo de hardware, por exemplo, eu quero acessar uma câmera, eu quero acessar o GPS, eu quero acessar o acelerômetro, eu consigo fazer isso com JavaScript. Por que? Porque o PhoneGap disponibiliza, o PhoneGap Código disponibiliza binds e das chamadas nativas dos sistemas para uma API JavaScript que você consegue acessar. Então, quando eu quero acessar uma câmera, por exemplo, ao invés de eu saber a API do iOS para acessar a câmera, a API do Android para acessar a câmera, a API do Windows Phone para acessar a câmera, eu tenho uma mesma API que é igual, JavaScript, e o Cordova, na hora de fazer o build, ele implementa a chamada nativa através de um bind na hora de fazer o build. Então, é basicamente isso que faz o Cordova. Então, você consegue, por isso que ele é híbrido, porque você consegue utilizar as APIs nativas do dispositivo, mas a interface é um WebView. E isso até causa um pouco de confusão, para a gente, por exemplo, causou, porque você tem também, o legal dele também, que você tem um esquema de repositórios de plugins, que você pode utilizar, o que é bacana, acelera bastante. Aqui tem o caso de um plugin que se chama Social Share, a gente está vendo que a gente usou aqui PhoneGap, não tem problema nenhum, é a mesma coisa, funciona, é compatível. Aí você vai baixar alguns plugins, você vai ver que no código fonte deles tem uma pasta lá, por exemplo, iOS, aí você vai olhar aquela pasta iOS, tem um código Objective-C, Swift, lá dentro. Aí você usa, você vai olhar a pasta Windows, tem um código C Sharp lá, você vai usar a pasta Android e tem um código Java, você fala, aí você tenta, você carrega isso, por exemplo, no emulador, você não consegue usar o plugin, você fala, é porque não está funcionando esse negócio. É porque esse plugin é justamente o binding dessa funcionalidade, e isso, na hora de fazer o build, ele compila nativamente para a plataforma que você está querendo utilizar, e aí ele te disponibiliza aquela API JavaScript. Então, você não consegue testar essas coisas num emulador, por exemplo, você precisa do aparelho nativo para poder buildar ele e utilizar esse tipo de plugin, por exemplo. Então, isso no começo, ninguém tinha experiência, na verdade, no time, em fazer a aplicação mobile, ninguém tinha experiência em utilizar o Corel, o PhoneGap. A gente fez isso também para aprender, para conhecer o negócio, por isso que a gente estava nessa, vamos aproveitar o Hackathon para aprender uma coisa nova, que a gente não está acostumado, bora lá. E aí, isso causou um pouquinho de confusão, mas é bacana, tem vários plugins que dá para utilizar, que estendem as funcionalidades do Corel, bastante. Aí, óbvio, tem aquela história, aplicativos nativos são muito mais rápidos, eu não quero um WebView, etc. Não, é verdade, aplicativos nativos são muito mais rápidos. Mas, assim, desempenho, a gente sempre, escalabilidade, a gente precisa, eu acho que muito mais no back-end, na nuvem, do que no device. Se você pensar em 90% dos aplicações que vocês utilizam, elas não precisam de um alto desempenho. vocês viram a lista de recursos que a gente tinha feito, a gente não precisava de um alto desempenho para aquela lista de recursos, eu precisava me cadastrar no evento, eu precisava ver o conteúdo do evento, as palestras, etc., ver onde eu vou comer, para isso, eu não preciso de um super desempenho do meu celular. O WebView atende sobrando, óbvio, você tem que saber fazer uma aplicação mobile leve, uma aplicação mobile web leve, e a gente teve essa preocupação, então, assim, ficou muito rápido, cachear as coisas é importante, né, então, assim, sabendo fazer, ele fica muito rápido e você, e para o usuário, o usuário não está nem aí se a aplicação é nativa, se não é, ele quer ter uma boa experiência, né, e uma boa experiência não está ligada tanto a tecnologia que você está usando, mas a experiência de uso com a aplicação, né, claro, se ela é responsiva, se ela atende, se ela faz o que o cara quer, então, assim, não é a tecnologia, se fosse assim, toda aplicação nativa ia ser maravilhosa e toda aplicação híbrida ia ser uma porcaria e não é isso que acontece, tá. E, assim, é, por exemplo, e coisas que estão saindo hoje, eu não estou muito ligado em React, eu estou começando a estudar agora, mas, pelo que eu vi, o React Native faz a mesma coisa que o Cordova faz, só que também com as views, né, então, você tem bindings lá no Cordova, você tem bindings para acessar recursos do dispositivo com uma API JavaScript, no React Native, Native Script, essas coisas, ele faz a mesma coisa também com a view, né, então, a visualização não é mais uma view, mas é aquela view nativa do device, apesar de você fazer a aplicação toda com, da mesma forma, com tecnologias web, mas, quando você manda renderizar um botão, ele não é um botão, um botão em HTML, mas é um botão nativo lá do, do, do device, se tiver um bug naquele botão, do device, vai ter um bug também no seu, tá, porque você está chamando aquele botão nativo, então, basicamente, é isso que ele faz também, parece que quem usa o zamarin, também, parece que o zamarin faz a mesma coisa, só que com o C Sharp, né, com o mono, a diferença é que tem que embarcar o, o runtime lá do, do mono, do C Sharp, no APK, aqui a gente já não precisa, né, a gente usa a web view nativa do device, embora dê para você usar, por exemplo, um crosswalk, que também embarca um, uma engine de renderização toda dentro do APK, e você garante que, que, que a compatibilidade com, com as tags, com as versões de APIs do HTML5, etc., também, estão 100% iguais em todos os devices que você está usando. Bom, vantagens e desvantagens aí desse approach, dessa abordagem. você tem um aproveitamento de código muito maior, né, você consegue fazer com uma base de código só, é, aplicação para todas as plataformas, né, disponíveis aí, basicamente, você tem liberdade para utilizar diversas ferramentas que talvez o seu time já esteja acostumado, ah, então, se o seu time usa Amber, usa Angular, etc., você pode utilizar isso, continuar utilizando essas tecnologias no desenvolvimento de app mobile, por conta disso, a coisa é muito mais rápida, né, você não tem que ficar criando um app para cada sistema, reproduzindo, aí o back-end tem uma modificação, aí você faz isso, reproduz em todos. As desvantagens, você tem alguns ad cases, né, que você precisa controlar, mas isso também acontece no desenvolvimento nativo, ah, então, sei lá, o iOS tem um botão para voltar para home, o Android é outro, então, enfim, você tem formas de fazer isso na aplicação Códiva também, não é muito diferente também, apesar de ser uma questão, não é muito diferente. Oba, a WebView é um pouco mais lenta, é, é um pouco mais lenta, se você souber desenvolver direito a aplicação, você consegue resolver boa parte disso, mas, para casos extremos, talvez jogos, enfim, coisas que eu não consigo pensar, exemplos que eu não consigo pensar, talvez não seja o caso, mas, acho que para 90, mais de 90% das aplicações que a gente usa no dia a dia, uma WebView da conta do recado. E a diversidade de opções também pode ser um problema, que a gente tem, o mundo web é muito mais diversificado do que das aplicações nativas e das plataformas mobile com seus respectivos sponsors, aí, né, então, se você quer fazer uma aplicação Android, você vai usar aquilo que o Android te fala para usar, aquelas bibliotecas, aqueles SDK, aquela coisa, no mundo web a gente tem um monte de opção, né, então, assim, a provocação era um pouco essa, né, pô, não acha que nativo serve para tudo, é bala de prata e vai resolver todos os meus problemas e, é, um pouco, a minha motivação de fazer essa palestra era um pouco essa, assim, mostrar que, que isso não é verdade, dependendo do seu caso, da sua equipe, da tecnologia que você trabalha, do problema que você tem para resolver, talvez, fazer uma aplicação nativa seja até pior, né, dê mais trabalho, certamente. Aí, a gente caiu naquele problema de que ferramentas que a gente vai usar, né, como eu falei para vocês, ninguém do time conhecia aplicação mobile, ninguém tinha fazer, tinha feito aplicação mobile, tinha uma galera lá que, né, todo mundo com stack web, etc, ninguém conhecia Angular, ninguém conhecia várias coisas, enfim, eu tinha feito lá um cursinho de Angular no CodeSchool, quis dar um, pensei em utilizar para aprender e tal, fiquei na dúvida se a gente usava ou não, o Ione, que é um framework baseado em Angular para desenvolvimento mobile, que a gente pode utilizar junto com Cordova, e aí, só que a gente decidiu não utilizar o Ionic e decidiu usar o Zepto com handlebars, tá, a gente ficou também, a gente pensou em usar o jQuery mobile ou o Zepto, não sei se alguém conhece os dois aqui, alguém aqui conhece o Zepto, JS, então assim, é isso que a gente falou, ah, então já que a gente não vai usar o Ionic, vamos usar o jQuery mobile, aí tinha um cara de fronte lá no time, o time eram basicamente quatro pessoas, tá, eu, mais dois desenvolvedores de back-end, originalmente, que ficaram codando JavaScript e um cara que ficou fazendo o CSS, basicamente foram nós quatro que fizemos esse, era um time de quatro pessoas, tiveram mais algumas pessoas que ajudaram em algumas coisas, mas com participações menores, assim, quem codou mesmo foram basicamente quatro pessoas. E aí ele, ele é um cara de fronte lá da LocalWeb, do time de fronte, ele falou, bom, não vamos usar o jQuery, não vamos usar o Zepto, o Zepto é um, basicamente, um jQuery em streamlined, bem magrinho, bem levinho, com foco em performance, modular, e sem a preocupação de compatibilidade entre vários navegadores. E ele é feito para desenvolvimento mobile, para ser rápido, ter performance, e ele tem uma API compatível com o jQuery, com o jQuery, então você pode até usar, ao invés de usar o jQuery, usar o Zepto e usar um plugin do jQuery com ele que vai funcionar. Então, foi uma coisa bacana que a gente optou, porque realmente ele tem uma performance bem bacana e todo mundo já estava acostumado com o jQuery, então, na verdade, foi um win-win a gente não ter usado o Angular, foi uma coisa que, no final, a gente se provou uma decisão acertada. Por quê? Porque era um custo de aprendizagem muito grande para o que a gente precisava. E a gente utilizou o handlebars, que é um template engine que eu acho que todo mundo deveria conhecer, não aconselho mais ninguém a utilizar, fazer o web hoje sem usar um template engine, nem mesmo que seja uma página estática. E aí, quando a gente usou Zepto com o handlebars, inclusive o Angular perdeu boa parte da graça para mim, porque a gente falou, pô, a gente fez o nosso Angular, porque o handlebars é basicamente um template engine que você coloca um JavaScript lá na página e aí você usa uma anotação que é muito parecida com o Angular de square brackets, e quando você atualiza aquele campo uma variável, por exemplo, ele atualiza aquilo automaticamente na view e a gente usava o Zepto para fazer as requisições, usava o handlebars para renderizar as coisas na view e a gente meio que falou, poxa, claro, Angular tem muito mais funcionalidades, etc., mas quando a gente viu a aplicação pronta, a gente falou, putz, a gente fez muito rápido, porque a gente praticamente fez a aplicação em três dias, a gente fez em três dias, a gente usou o quarto para debugar, no sexto a gente estava apresentando para a diretoria, na sexta-feira, né, e aí a gente falou, pô, a gente meio que fez o nosso Angular, fica muito parecido, inclusive, né, claro, muito menos funcionalidade, mas entregava o que a gente queria com muito mais performance, e aí a gente acabou vendo que o overhead tanto de desempenho como de aprendizagem no Angular seria muito maior. A gente usou também o Intel-XDK, como eu falei para vocês, ele é uma distribuição do Córdoba feita pela Intel, e aí ele junta não só o Córdoba, mas com mais alguns projetos open source na mesma IDE, digamos assim, ele traz lá um ambiente integrado de desenvolvimento, né, ele roda em cima do Node, então você consegue fazer, ele tem um Brackets lá dentro, por exemplo, você não precisa usar o editor de texto dele, mas você pode utilizar, está lá dentro também, ele tem o Apache Ripple, que é essa ferramenta para teste, que emula vários devices, a View em vários devices, então você consegue selecionar aqui, sei lá, um tablet e ver como vai ficar a aplicação no tablet, seleciona um desktop e ele te mostra, você seleciona um, sei lá, um Nexus 5, ele te dá algumas opções ali, ele te mostra como aquilo vai aparecer nesses diferentes devices, te dá um preview disso, né, e esse Apache Ripple, inclusive, é um cão para você instalar ele sem essa distribuição aqui, né, porque você tem que compilar ele, enfim, é trabalhoso para fazer a compilar, na época, pelo menos, que a gente usou, não tinha a distribuição binária dele, então era meio complicado, e ele já te entrega isso tudo pronto, tudo integrado, tudo funcional, com várias coisas prontas, várias opções, ele já embarca lá o jQuery, se você quiser, ele te cria, vai um tipo um scaffold para você, né, de aplicação mobile, então você fala, vou fazer uma aplicação Ionic, então ele já vai lá, cria um scaffoldzinho numa aplicação Ionic, já coloca as tags do Ionic para você, do Angular, do jQuery mobile, o que você quiser, então ele acelera um pouco o desenvolvimento, principalmente para quem está começando, que era o nosso caso lá. E ele também tem um build service, igualzinho aquele do PhoneGap, que eu falei para vocês, que é pago, só que de graça, na nuvem. Então, óbvio, a gente não tinha telefone, o SDK de todas as plataformas que a gente queria, mas era muito fácil, a gente só envia o build para eles, eles fazem, te entregam na plataforma que você quer. Aquilo que é de pago lá, mesmo que seja para um projeto privado, então aquilo que a Adobe faz lá cobrando, a Intel faz de graça. Então, isso também foi uma coisa bacana, que acelerava a parte de testar a aplicação também. Ele tem várias ferramentas bacanas de debug, que também é legal. Então, por exemplo, ele tem o Apache Ripple que eu falei para vocês, ele tem até, por exemplo, esse Intel App Preview. O Apache Ripple, ele é só um preview que você vê, um emulador, vai, que você vê na sua tela lá, no seu ambiente de desenvolvimento. Mas se você quiser ter um preview que é um look and feel do device, na verdade, você consegue instalar, por exemplo, essa aplicação no Android e ele envia o código sem buildar, na verdade, para rodar em cima desse stack do app preview, mas no próprio device. Então, você consegue ter aquele look and feel ainda, você não fez o build e tal, mas você consegue, ele consegue jogar isso para a sua aplicação, por exemplo, Android, iOS, e você já consegue testar algumas coisas e ver como elas estão no próprio device, apesar de, por exemplo, aquelas extensões, aqueles plugins não estarem buildados. Então, também é uma coisa bem legal para fazer. Para quem está começando, como eu falei, é bacana. Eu não vou fazer porque, enfim, a versão que a gente tem está outra e tal, mas, basicamente é isso que eu tinha para apresentar para vocês. Eu não sei quanto tempo a gente tem. Quanto? Treze? Basicamente foi isso. Essa era a experiência, a aplicação que está hoje, se alguém for dar uma olhada na App Store, por exemplo, do Android, puxar eventos ponto local web, não é a aplicação que a gente fez, é outra. A nossa ainda não está sendo utilizada, mas, se alguém quiser fazer alguma pergunta, enviar pelo app ou levantar a mão, enfim, tiver alguma pergunta, eu costumo dizer que eu acho que a apresentação foi boa só se alguém tiver perguntas. Se não tiver, eu acho que não mandei bem. deixa eu ver aí no aplicativo se alguém já mandou. Na minha outra palestra que eu dei, não deu tempo de usar esse esquema aqui, novo, do FIS. Alguém? Pô, não gostaram, não foi legal, é isso? Tem um cara lá. Tem alguém para levar ali? Pode perguntar. Tu falou que vocês utilizaram o sistema de push, né? Vocês fizeram o aplicativo tanto para iOS quanto para Android e que serviço de push vocês utilizaram? Puta, push é um negócio complicado, né? Cara, assim, tem um plugin que a gente utilizou, não me lembro o nome, que faz que você consegue enviar push, tá? E aí a gente até estudou algumas alternativas de servidor, por exemplo, eu descobri um servidor de push que chama AirNotifier, que também a gente, porque eu falei, essa aplicação que a gente fez ainda não está sendo utilizada, né? Mas ele é bacana, é uma aplicação em Python, open source também, livre, que na verdade ele acaba virando um gateway de push, por exemplo. Então você consegue, por exemplo, tendo esse servidor lá, colocando as chaves de API, por exemplo, do iOS, do Android, etc. lá, e ele tem uma API RESTful, você consegue, por exemplo, enviar um, integrar ele com um site, por exemplo, e ele, você faz uma requisição HTTP para ele, e aí ele dispara para as plataformas, para o serviço de push das plataformas. Era uma forma que, mas a gente ainda não resolveu isso também, não. A gente descobriu esse app, deu uma testada, brincou e tal, chama AirNotifier, é bacana, dá uma olhada. E tem um plugin, quando a gente fez, a gente implementou o push, a gente só não apresentou, por exemplo, lá na, no Hackathon, porque a gente fez o push, mas a gente não fazia ele aparecer na barra de notificações, por exemplo, ele aparecia como, a gente implementou assim como um alert, não deu tempo de a gente colocar tudo, ele aparecia como um alert feio lá, então a gente falou, vamos deixar para olhar direito, mas a push é uma das coisas mais complicadas, eu acho que tem para implementar mesmo, com esse tipo de tecnologia. Mas tem formas, dá para fazer. o que mais? Mais alguém? Mais ninguém? Então é isso, pessoal, obrigado, foi um prazer, se alguém quiser conversar depois, trocar uma ideia, estou por aí, mais um pouquinho, até o final do evento. Valeu, obrigadão, e bom final de FIDE para todo mundo aí. Obrigado. Obrigado. Obrigado.